Pode ser que a João é o melhor, pode ser Pode ser que a João é o pior, muito bem Mas igual a Maria que eu tenho no mundo inteirinho E Lousinha não tem Maria ninguém É Maria e é Maria, meu bem Se eu não sou João de nada, Maria que é minha É Maria ninguém Maria ninguém É Maria como as outras também Só que tem quem tem melhor do que muita Maria Que há por aí Marias tão frias, cheias de manias Marias vazias, pronome que tem Maria ninguém É um dom que muito homem não tem Mas já visto quanta gente que chama Maria E Maria não vem Maria ninguém É Maria e é Maria, meu bem Se eu não sou João de nada, Maria que é minha É Maria ninguém Maria ninguém É Maria e é Maria, meu bem Se eu não sou João de nada, Maria que é minha É Maria ninguém É Maria ninguém É Maria como as outras também Só que tem quem tem melhor do que muita Maria Que há por aí Marias tão frias, cheias de manias Marias vazias, pronome que tem Maria ninguém É um dom que muito homem não tem Mas já visto quanta gente que chama Maria E Maria não vem Maria ninguém É Maria e é Maria, meu bem Se eu não sou João de nada, Maria que é minha É Maria ninguém 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 É Maria ninguém